Olá simias, simias Yau, mais uma vez aí, muito obrigado É, abdentro é bom? Não, infelizmente É, ia acordar pra fazer, comprei, até conseguir comprar um óleo É, volta e foi mais um dia ruim de trabalho, né Consegui um pouco na par da tarde, aparecer algum serviço É, pra fazer E, consegui, consegui comer um salgado de calabresa E de manhã consegui comer um, um pão com linguiça Graças aí ao Pix que me mandaram E graças a uma chave que eu fiz É, tinha que pagar aluguel Não tinha condições, né, tava sem Sem grana E, tava com 43 De noite 43 37 37 reais E 38 reais 38 É, trocar espírito pra caramba Isso E, graças aí aos amigos aí, eu consegui jantar ontem, consegui comer um alimento ontem É, consegui mandar o dinheiro pro dono da casa É, consegui comprar um óleo Um alho É, mas não é sobre isso que Não é sobre isso que eu Que eu decidi fazer o vídeo Eu deveria ter feito o vídeo aí de Fazer um negócio de pimenta Já deixei curtido um pouco no vinagre pra Matar fungo, matar alguma Uma coisinha Foi uma técnica que eu aprendi com um cara aqui Eu queria mostrar pra vocês E experimentar também, né Esse método dele Não é o método costumeiro que eu faço Mas, infelizmente, eu não tenho condições de fazer o Modo que eu faço Tô fazendo um outro tipo de E uma taioba Que o taioba era um Pronto de abóbora Consegui pegar no meio do mato Até aqui Até aqui É Que uma surpresa ontem de tarde Teve uma surpresa aí de Presente Presente de um amigo Meu Zé É, o Zé ele Ofereceu, né Pra mim, pra Vanessa Saiu um 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 Hospedagem Uma hospedagem Num Num Hotel Fazenda Mas Cinco estrelas, né Chique Em frente a uma cachoeira A suíte ia ficar em frente a uma cachoeira Um lugar muito lindo Muito top Muito foda E passando o e-mail Passando o meu contato Com a pessoa, né É Explicou que eu É um Digital Influencer Influencer digital Sei lá Acho que é isso E Vira o meu conteúdo Conteúdo que eu já Faz um tempo que eu não faço Conteúdo que algumas Muitas vezes foi agressivo A minha saúde É Algo que eu fazia É Por influência E algo que eu fazia por Ter um sonho De ajudar bicho De cuidar de cachorro De alguma ONG De resgatar animais Maus tratos E uma Uma vontade de De Querer ser uma pessoa boa A vontade de Mostrar que É Mostrar Que eu era uma pessoa boa Que eu E eu não tinha tipo Vontade de querer nada Sabe Mas assim Não tinha Tinha perspectiva De vida Tinha perspectiva De vida Não tinha vontade De viver É E Só queria mesmo Morrer Mais um Atrapalhando Podia ser serviço Né E Não tinha vontade De viver Não tinha Perspectiva De vida É Queria realmente Todos os editores Aí Que eu Que já me ajudaram Ou que já me atrapalharam Né A maioria Só me atrapalhou Até hoje É Sempre falei Se acontecesse Se acontecesse algo Comigo Provavelmente Iria viralizar E Pegasse o dinheiro E Doasse É Mas eu encontrei É Recentemente Encontrei Algo Para viver Vontade É É Uma Como fala Notivo Para viver Não Não Tivo Para sonhar E Realizar Alguns sonhos Que eu Que eu sempre tive Alguns sonhos Que eu sempre tive Que é ter uma família Nunca tive uma família Mas infelizmente Aí A religião Do cara Era hindu Né É Infelizmente Eu fiz Conteúdo É Perturbador Aí Infelizmente O meu nome Já é Já é conhecido Por isso É Os erros Do passado Vai Vai ficar Para sempre E torce Para Para não Atrapalhar Em outras Coisas Também Né É O Zé Falou Que vai Vem se Arrumar Outro Lugar É Vou tentar Não me divulgar Tanto Assim É Pelos erros Pelas coisas Erradas Que eu fiz E Tentar Continuar Fazendo Conteúdo Limpo Desforçar Para conseguir Produzir Esse tipo De conteúdo É Eu sei Que O que eu fiz Nunca vai ser Esquecido Aí Mas Torcer Para Isso Não atrapalhar Com Outros Sonhos Para mim São Muito Importantes E Agradecer A galera Que Estão se inscrevendo Que estão Curtindo Comentando Que estão Gostando Do Conteúdo Novo Que eu estou Fazendo Muito Obrigado Obrigado Coração E Continuar Trabalhando Continuar Me esforçando Continuar Empenhando Aí Para Tentar Limpar Um pouco Esse Esse Nome É Esse Essa Fase Ruim Né Essas Épicas Ruins E Fijar Ao Da Força Da Sabedoria Para Conseguir Aí Realizar O Realizar Meu maior Sonho É Isso Vamos ver se eu acordo amanhã é melhor Né Da Mente Para Gravar a vida pimenta Fazer outros vídeos Aí Com vocês É Isso Sem Cabeça Hoje Nem fui para o centro Nem vou para o centro Hoje E Vamos ver se eu vou Fim de semana Eu estou precisando Também Nem preciso de dar um tempo Na minha cabeça Um pouco Nem estou nascido Hoje Praticamente Estou Só escutar música Eu e Alexia 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 Funcionou Sistema fadal Alexia Alexia Sistema fadal Porra Ah tá Obrigado E eu vou nessa Simios 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 Obrigado Todo mundo Obrigado Pelo like Obrigado Pela Tudo Valeu Simios